Um programa que divulga nossas florestas, as nossas riquezas naturais, as nossas comunidades ribeirinhas, as nossas nascentes, é importante de viajarmos até esses lugares, através de nossas pesquisas, de nossos estudos, de nossas campanhas de preservação, as florestas, aos rios, as comunidades ribeirinhas, de proteger, de preservar o meio ambiente, preservar a mãe natureza, tá certo? Muito bem, correto? É Ecoarte, diariamente, nesse horário, 8 da noite, aqui pela emissora Eco. Obrigado pela audiência. O que a gente menciona aos donos de barcos, gerentes de barcos, é que esses, principalmente esses barcos velozes, que eles diminuam a velocidade quando passarem, por favor, em frente a vilarejo, em frente às comunidades ribeirinhas. Por quê? Porque a marisia dos barcos também são as grandes causadoras da erosão. E, além de tudo, elas quebram essas pequenas embarcações, né, vizinho? Quando os barcos passam em alta velocidade e fazem aquele banzeiro, aquela marisia grande, o pessoal tem que correr para os seus portos, para as suas pequenas embarcações, para fazerem as defesas, né? Prejuízo que eles têm quando eles deixam essas rabetas, voadeiras, lanchinhas, catraias em seu porto, né? A marisia dessas embarcações... Ei, Zé! É você, agora que eu reparei você, Zé! Então, estamos aí com o pessoal do seu Agnaldo Vasca, tudo bom? Bom te ver! Fazendo a reportagem aqui sobre a marisia desses expressos que passam velozes, destruindo a marisia também dessas embarcações velozes, elas provocam muito a erosão e destroem os barcos que estão ancorados. Então, o que a gente pede é que eles, quando passarem em frente a esse vilarejo, que esses barcos velozes diminuam a velocidade, né? Em respeito, em educação, em consideração a esses vilarejos. Porque também as marisia, elas são as grandes provocadoras de erosão e além de destruir as pequenas embarcações. Com uma atenção aí para a marinha, para a capitania dos portos, para o Ministério Público, entendeu? Para a Justiça Federal e também para os colegas da imprensa. Porque a gente só está aí em prol da natureza e em prol dos menos favorecidos. Vocês não sabem o prejuízo que sofrem esses donos de pequenas embarcações. Quando passam esses expressos em alta velocidade, não reduzem a velocidade e o banzeiro, as grandes marisias saem impecavelmente destruindo as pequenas embarcações. É um prejuízo realmente incalculável. Então, está chamando a atenção aí da marinha, da capitania dos portos, entendeu? E também do Ministério Público. É possível, sim. Basta a força de vontade de todos, a parceria de todos.